Você pediu um empréstimo, foi negado e provavelmente tá puto da vida com isso. Eu entendo, isso pode acontecer mesmo com quem não tá negativado. Mas no vídeo de hoje, eu vim pra dentro de uma empresa de empréstimo online pra investigar os três principais motivos pra essa recusa. Então bora lá, que a resposta tá logo depois da vinheta. Então beleza, tô mais uma vez aqui na Simplique com o Bruno. Bruno, gerente de marketing aqui. Então vamos lá, direto ao ponto. Por que fui negado? Vamos lá. Existem três grandes motivos pra reprovação no motivo de empréstimo e não são motivos especificamente da Simplique, tá? São motivos do mercado. E aí são eles, comprometimento de renda, estar negativado e fraude e dados incorretos. Então vamos lá pro primeiro motivo, comprometimento de renda. O ideal é que o valor da parcela mensal ali do empréstimo não supere 15% da sua renda. Já se superar 30%, aí não tem jeito. Praticamente ninguém vai conseguir te emprestar dinheiro. E é por isso até que as empresas de empréstimo online verificam o extrato da sua conta bancária. Exatamente. Na hora de fazer análise de crédito, a empresa vai olhar e entender se aquela parcela cabe no seu bolso. Vai analisando a sua renda, porque a ideia é que você consiga sair daquela situação com o empréstimo e não que tudo vire uma bola de neve. Isso é muito importante também, você ficar atento nisso, por conta de fraude. Porque você vai ver aí na internet. Um emprestador que está te oferecendo um valor grande, gigante e não quer nem saber da sua situação financeira. Se isso acontecer com você, fica de olho porque tem cara de selado. O segundo motivo mais comum pra uma recusa que a gente mencionou aqui é estar negativado. E pra entender isso é só a gente pensar uma coisa aqui. Pensa que eu tô te pedindo dinheiro emprestado. Se você souber que eu tô negativado, isso aí vai dar uma complicada na minha vida porque você vai pensar, ué, se esse cara deixou de pagar alguém antes, por que ele não vai fazer a mesma coisa comigo? Já o cara que tem um bom histórico de pagamento passa mais confiança. Ele nunca ter atrasado uma conta antes é um sinal de que as finanças dele estão mais saudáveis. E por isso a maioria dos lugares rejeita logo de cara quando uma pessoa tá negativada. Aqui na Simplique, isso afeta, sim, a análise de crédito, mas não é o único fator que a gente analisa. Apesar de negativado, você tem chances de ser aprovado para o empréstimo. Reforçando, não é certeza que você vai conseguir um empréstimo na Simplique estando negativado. Mas é só que isso não vai te barrar logo de cara na hora de fazer o seu pedido. E o terceiro motivo são fraudes ou dados incorretos. Se um dado não bate com o outro, se existem coisas inconsistentes no seu cadastro, então o seu pedido vai ser negado. Porque da mesma forma que existem empresas de empréstimo, supostas aí, que são farsa, também tem fraudador tentando dar golpe em empresas de empréstimo online. E elas têm que se proteger disso. É muito importante na hora de preencher o seu cadastro, você tomar toda a atenção necessária para não errar nenhuma informação. A empresa vai fazer a análise de todos esses dados para checar a seleção verídicos e, muitas vezes, vai tentar entrar em contato com você. Então, você errou um e-mail, um telefone, a empresa não consegue falar com você e não vai te conceder o crédito. Se, por acaso, você fez alguma coisa, preencheu alguma coisa errada e foi negado, você pode voltar depois de 30 dias e tentar um novo pedido para ser aprovado na Simplique. Agora vamos ao resumão para fechar esse vídeo aqui. Se você pediu um empréstimo e foi negado, é muito importante que você reveja suas contas e faça o seu orçamento. Inclusive, tem vídeo aqui no canal explicando direitinho como você faz o seu. Se as parcelas do empréstimo não couberem nele, aí não tem como. Qualquer lugar vai te negar. E lembre sempre, as parcelas não podem ultrapassar 30% da sua renda mensal. De preferência, ficará algo em torno dos 15%. Ou seja, se você ganha R$ 1.000 por mês, as parcelas não podem ultrapassar R$ 300. E é desejável, fique ali em torno de R$ 150 por mês. E sabendo disso tudo, você pode tentar novamente pegar o empréstimo. Aqui na Simplique, essa nova tentativa pode ser feita depois de 30 dias, depois do seu último pedido. Então, beleza. Valeu, Bruno, por estar aqui mais uma vez com a gente. Respondendo as dúvidas da galera e qualquer outra dúvida que você tenha, é só lançar aí nos comentários. Deixa também teu like no vídeo, se inscreve. Tem mais muito vídeo bom vindo por aí. E se você quiser que a gente entreviste mais pessoas, é só falar. Um abraço. Até mais. Um abraço. Vamos lá.